Com certeza você já ouviu falar no jogo Portal 2, mas tenho quase certeza que você nunca ouviu falar nesta lenda da série Portal. Esta lenda fala sobre um doutor que sobreviveu ao ataque de Gladys na Aperture Science, mas já já vou explicar mais sobre isso. Bem, seu nome é Doug Ratman, mas só chamamos ele de Ratman. Aqui no Brasil poucas pessoas chamam ele de rato de laboratório. Bem, primeiramente temos que entender que quando a história de Ratman acontece. Vamos levar com o ponto principal a criação de Gladys. Ok, a história de Ratman se passa um pouco antes da criação de Gladys e também um pouco tempo depois de sua criação. Vamos fazer isso em partes. It's been a long time. How have you been? I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Então foi assim que ele conseguiu um emprego. Doug e seu parceiro de equipe de programadores estavam projetando Gladys. Doug sabia muito bem que sempre que ligavam Gladys não demorava nem 10 segundos para Gladys tentar matar qualquer objeto à sua frente. Mas seu parceiro sempre queria ligá-la para saber como o robô se comportava. Depois de um bom tempo, Gladys estava finalmente completa e Doug estava indo para seu trabalho. Chegando em seu trabalho, tudo estava um caos. Todos os funcionários estavam mortos e somente Gladys viva. Ratman fala com Gladys e pergunta o que aconteceu. Então Gladys diz, tudo pela ciência. Então memórias vem à cabeça de Ratman e ele se lembra de uma vez que Gladys conversou com seu parceiro falando de uma experiência com gatos para ver como eles se comportavam em várias situações diferentes. Com isso ela pediu para ele uma neurotoxina. Então seu amigo diz, desde que seja pela ciência, Doug corre até uma sala com todos os arquivos e todas as pessoas que trabalhavam na Aperture Science, até que encontra o arquivo com o nome Shell. No arquivo dizia que não era para testá-lo, pois ela sempre queria continuar e nunca desistia. Poderia acabar se matando. Gladys com muito ódio de Doug decide trancar as portas da Aperture Science, assim trancando Doug lá dentro.